Olá, meu nome é Cristina Chaga e sou professora do quarto ano e hoje nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos ter compreensão e estratégia de leitura. Como eu digo você compreende? Você tem alguma estratégia para que você possa compreender aquilo que você está lendo? É muito importante a gente, quando a gente está lendo, a gente compreender aquelas palavrinhas que estão saindo e quando a gente terminar de ler, a gente sabe explicar aquilo que a gente leu. Se a gente souber explicar aquilo que a gente leu, a gente compreendeu e pode muito bem responder aquelas perguntinhas, aqueles questionários que vêm depois. Vamos lá para a nossa leitura? Hoje eu trouxe para vocês essa historinha, essa fábula interessante, Festa no Céu. Nós vamos ler, espero que vocês leiam aí de casa junto, para compreender. Festa no Céu. Entre os bichos da floresta espalhou-se uma notícia que havia uma festa no Céu. Porém, só foram convidados os animais que voam. As aves ficaram animadíssimas com a notícia. Começaram a falar da festa por todos os cantos da floresta. Aproveitavam para provocar inveja nos outros animais que não podiam voadores que não podiam voar. Imaginem, quem foi dizer que aí também a festa? O sapo. Logo ele, pesadão, não aguentava nem correr. Quem diria voar até a tal festa? Durante muitos dias, o pobre sapinho virou motivo de gozação de todos da floresta. Pois, de muito pensar, o sapo formulou um plano. Horas antes da festa, procurou o urubu, conversaram muito e se divertiram com as piadas que o sapo contava. Já quase de noite, o sapo se despediu do amigo. Bom, meu caro urubu, vou indo, afinal, mais tarde, preciso estar bem disposto e animado para curtir a festa. Você vai mesmo? Se vou, até lá, sem falta. Porém, em vez de sair, o sapo deu uma volta, pulou a janela da casa do urubu e vendo a viola dele em cima da cama, resolveu esconder-se dentro dela. Chegando a hora da festa, o urubu pegou a sua viola, amarrou-a em seu pescoço e voou em direção ao céu. Prul, prul. Ao chegar ao céu, o urubu deixou sua viola no canto e foi procurar as outras aves. O sapo aproveitou para espiar e, vendo que estava sozinho, deu um pulo e saltou da viola, todo contente. As aves ficaram muito surpresas ao verem o sapo dançando e pulando no céu. Todos queriam saber como ele havia chegado lá, mas o sapo, esquivando-se, mudava de conversa e ia se divertir. Estava quase amanhecendo, quando o sapo resolveu que era a hora de se separar para a carona com o urubu. Saiu sem que ninguém percebesse e entrou na viola do urubu. Que estava encostado no cantinho do salão. O urubu pegou sua viola e voou em direção à floresta. Vuh, 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 vuh. Voava tranquilo, quando no meio do caminho sentiu algo se mexer dentro da viola. Espiou dentro um instrumento e avistou o sapo, dormindo, encolhido, parecia uma bola. Ah, que sapo folgado! Foi assim que você foi à festa no céu? Sem pedir, sem avisar e ainda me fez de bobo. E lá do alto ele virou sua viola até que o sapo despincou direto para o chão. E a queda foi tão impressionante. O sapo caiu em cima das pedras, do leito de um rio. E mais impressionante ainda, foi que ele não morreu. Mas suas costas ficaram marcadas da queda. Uma porção de remendos. Por isso que os sapos possuem esses desenhos estranhos nas costas deles. Vocês já viram esses desenhos estranhos nas costas do sapo? Veja que interessante a nossa história e a nossa leitura. A gente pôde entender que o sapo não voa, mas os animais que voavam ficaram se gabando, fazendo ciúme ao sapo, porque eles iriam para a festa no céu. E o sapo, por sua vez, disse para se gabar que ia para essa festa também. E os outros ficaram, será que ele vai? Quando as aves viram o sapo no céu, o que será que eles ficaram pensando? Como eles chegaram aqui? É importante você entender que você leu o texto, você leu a história. Depois a gente vai compreender o que aconteceu ali. Para que a gente possa compreender, nós trazemos sempre umas perguntas sobre aquele texto. E aí nós vamos compreender. Essas perguntinhas que vêm, vai levar você a relembrar aquilo que você leu. Vamos lá? Compreendendo o texto. O texto é um conto? Uma notícia? Uma fábula? Um poema? Então, o que faz com que a gente entenda que esse texto é uma fábula? é que os animais falavam, eles se comportavam como pessoas, dizendo que iam para uma festa e o outro não ia, ficou rindo dele. Então, quando eles riram dele, que eles falaram, que eles ficaram conversando como pessoas, aí você compreendem que os animais falam, e quando teve a moral, foi assim, sapo não voa, derrubou, e moral da história, é por isso que o sapo tem essas marquinhas nas costas? Então, você entendeu que é uma fábula. Outra pergunta que a gente vai fazer para que você possa compreender, se lembrar do que tem no nosso texto. Vamos ver. O que quer dizer o sapo se enfiou sorrateiramente? Sorrateiramente, às vezes vem no nosso texto palavras que a gente não compreende, né? Eu estou lendo aquele texto, aí como eu não entendo o que é sorrateiramente, aí a mensagem que o texto quer passar não vem na nossa mente. Então, quando diz sorrateiramente, veja ali ele entrando devagarinho, se enfiando na viola do urubu. Quer dizer, entrou fazendo barulho, entrou aos puros, entrou escondido, entrou ardilosamente. Então, temos palavras aí, né? Quando você imagina que ele conversou com o urubu, e o urubu, ele disse, vou embora que eu vou para a festa mais tarde a gente vê. Aí ele foi, fez que ia e voltou pela janela e entrou ardilosamente, escondidinho ali na viola do urubu. Aí vem na sua mente aquilo que aconteceu no nosso texto, o que é sorrateiramente. Vem palavras, ele entrou escondido, ele entrou sem o urubu ver. Ele martelou na mente dele uma coisa que não era para fazer, então ele foi ardiloso. Então, isso vai vir na mente da gente, pelo que a gente está vendo o que o sapo está fazendo, entrando escondido ali. Quando diz assim, responda oralmente. Quando o professor traz a gente para a gente falar aquilo que a gente entendeu do nosso texto. Então, vamos ver, responda oralmente, responda aí na sua casa em voz alta. Onde foi a festa? Você sabe onde foi a festa? Aí você vai, né? Foi na floresta, foi no céu, foi no lago onde o sapo caiu. Se o sapo precisou pegar uma carona, claro que foi no céu. Na letra B. O que o sapo fez para chegar à festa? O que o sapo fez para chegar à festa? Aí você vai falar, né? Ah, ele pegou um avião. Claro que não, ele pegou carona, ó. Na viola do urubu. Qual a ideia do sapo para chegar à festa? Ele não tinha, no começo ele não tinha ideia. Ele passou a semana inteira martelando. De repente ele pensou em quê? No urubu. Então, quando ele pensa no urubu, que vê a conversa lá, ele, que vê a viola, é que ele tem aquela ideia, aquele estalo de, ah, vou me esconder ali, pego carona, depois volto na mesma carona. Qual a reação dos animais ao verem o sapo na festa? Imagina. Só vai para a festa quem voa. De repente tem um sapo lá. Qual a reação dos outros animais? Aí o texto está lá dizendo, né? E você vai dizer o que aconteceu. Os animais ficaram espantados, eles ficaram olhando para o sapo, ficaram atrás do sapo procurando. Isso, de acordo com a sua interpretação, você vai achando a resposta. O que o urubu fez quando notou o sapo dentro da viola? O urubu, olha aí o desenho, o urubu, quando viu o sapo ali, ele começou a balançar a viola até que o sapo caísse dali de dentro. Então, é importante você entender que essas perguntas vão fazer você voltar no texto e lembrar e compreender melhor o que está acontecendo. Então, para que a gente possa entender as fábulas, as fábulas trazem sempre uma moral, trazem sempre uma moral, um aprendizado, né? Veja, animal que nasce para rasteiro não pode se entregar à ambição de voar, sob pena de se esborrachar-se no chão, por mais astuto que possa ser. Olha aí como o sapo terminou. Se você observar a imagem, a gente diz, por que o sapo é assim? Então, isso veio, o sapo veio trazer que o sapo tem esse formato, quer dizer, ela queda lá de cima, só que a gente sabe que é uma fábula. E as fábulas tem animais que remetem a esse aprendizado o quê? A gente não pode tentar ser aquilo que a gente não é. A gente não pode querer fazer aquilo que a gente não pode. Se a gente voa, a gente voa. Se a gente anda, a gente anda. E isso aqui, você vai fazer o seu desafio aí na sua casa. Você vai fazer uma ilustração, recontando o que aconteceu na fábula. Então, quando termina a nossa aula, você aí de casa vai mostrar que aprendeu. Você desenha toda a fábula e conta para alguém da sua casa. E até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho